Reduzir, reciclar, reutilizar, recusar, repensar, tudo vai mudar. Fala aí, galera! Há quanto tempo estamos de volta para mais uma videoaula do quarto ano. Dessa vez nós vamos continuar o nosso último capítulo do livro 1. Hoje a gente vai finalizar esse capítulo. Eu comecei com essa musiquinha aí, não sei se vocês já ouviram ela, mas vocês vão ouvir muito ainda no quarto ano, no quinto ano também. Gosto bastante dessa música. O que vocês vão fazer então? Vocês vão pegar o seu material, como sempre eu falo no início. Pega o seu livro, pega o seu caderno, pega o seu marca-texto, que a gente vai começar a nossa aula agora. Então, não adianta ficar assistindo a aula deitado aí no sofá de qualquer jeito. Se prepara para a aula. Não adianta ficar pulando partes do vídeo. Você precisa assistir a aula toda. Porque olha quanta coisa tem para a gente ver hoje bacana. Um monte de vídeo, um monte de coisinha legal para a gente ver. Tá bom? A gente parou na última aula bem aqui. Justamente a gente terminou aqui e não iniciamos sobre os rejeitos minerais. Paramos aqui e falamos aqui por último sobre o bueiro ou boca de lobo, conhecido, que a gente vê muito dentro das cidades. Aí eu começo essa próxima aula. Já pegou o material? Já pegou o material? Eu vou dar um tempinho para você pegar o material. Deixa eu só ver aqui se está gravando tudo direitinho. Está tudo certinho então. Então, beleza. Vou começar a aula lendo esse pedacinho mostrando um vídeo muito triste para vocês. Ó. Você já foi a uma praia ou um rio e viu com a colas plásticas, garrafas e outros materiais boiando nas águas? Se sim, você testemunhou a poluição das águas. Eu vou mostrar um vídeo para vocês de um animal marinho, de um peixe, chamado raia. Só que é uma raia diferente. Essa daqui é a raia manta, o nome dela. Raia manta ou pode ser chamada de raia jamanta também. Porque ela é muito grande. Esse animal aqui é gigantesco. Esse aqui. Olha esse vídeozinho. Vamos ver o que está de errado nesse vídeo. Acompanha comigo. É só um pedacinho que eu vou mostrar. Não vou mostrar ele todo não. O que está de errado nesse vídeo, gente? Me fala. Olha isso. O que é isso aqui, cara? Olha isso aqui. Olha isso aqui. O que é isso? Olha quanta poluição. É sacolé, sacolé, saquinho de sacolé. Olha isso. Muito triste, muito triste. Olha isso. Sacola plástica. Tem muita coisa errada nesse vídeo, né? Olha esse pedacinho agora, ó. Ó, ó. Fica olhando. Acho que foi esse pedaço. Não, acho que já passou. Tem um momento que a raia, ela... Ela engole um pedaço de plástico e na mesma hora cospe. Joga pra fora de novo. Olha o tamanho dessa luz. O quanto de plástico, o quanto de poluição deve entrar dentro desse animal. A gente vê... Vou até baixar o videozinho aqui pra conversar com vocês. A gente vê isso acontecendo. Em vários vídeos a gente já viu. Quem já viu aquele vídeo da... Dos biólogos tirando um canudo, um canudo plástico de dentro, de dentro do nariz, do narizinho de uma tartaruga. Quem já viu aquele vídeo daquele... De um mergulhador nadando num mar. Todo poluído. Tinha muita sacola plástica. Essas cenas vêm acontecendo a cada dia. E quando a gente fala de poluição das águas, está relacionado diretamente a isso. Quando a gente polui os rios, esses rios vão em direção aos mares e prejudicam animais marinhos como esse. Animais que... Inclusive, foi quanto? Foi semana passada que eu vi uma reportagem de uma baleia que foi encontrada não sei quantas toneladas de lixo dentro dela. Ela morreu, né? E aí acharam muito lixo, mas muito lixo dentro dela. E isso é muito triste. E quem é o culpado disso tudo? Somos nós. Nós, seres humanos, por estar... Olha a poluição que está aqui. É muita poluição. Nós, seres humanos, somos os responsáveis. E somos nós que precisamos nos conscientizar e fazer a nossa parte. É por isso que a gente lançou a Semana do Meio Ambiente e você vai dizer o que você tem feito pela natureza. Olha ali na asa dela. Olha aqui na cauda dela. Olha o quê? Ela está nadando. Olha aqui que está pendurada. É muito triste. Muito triste. Muito triste mesmo. Olha isso. É muita poluição. Gente, isso está ligado diretamente à poluição da água, mas também à poluição do solo. Quando a pessoa joga aquele monte de lixo na natureza, ou joga de qualquer jeito o lixo, vai acontecer justamente isso que a gente está vendo aqui no nosso livro. A gente está falando muito de poluição, falamos muito de poluição na última aula, mas quando você joga o lixo e esse lixo é carregado pelos rios, eles vão direto para os oceanos. Então, aquele monte de plástico, aquele monte de papel, ele vai ficar boiando nos rios, nos oceanos, fora as outras poluições que a gente joga de qualquer jeito. E nessa aula, a gente vai falar um pouco mais de poluição dos rios, mas antes a gente precisa entender uma última coisa sobre poluição dos rios, que são os rejeitos minerais. Através desses rejeitos minerais, pode-se poluir muito os rios. Inclusive, eu até comentei na última aula, e é a abertura desse capítulo que vai fazer uma comparação, lá na página 72, de dois rios diferentes. O primeiro era o rio Paraupeba, que foi logo depois do rompimento da barragem de Brumadinho, que a gente viu na abertura desse capítulo. Deixa eu até voltar aqui para a gente ver. Esse aqui, foram duas coisas que aconteceram em dois lugares diferentes. Primeiro foi Mariana, e segundo foi Brumadinho, que foi justamente o rompimento de uma barragem de minério. A gente vai ver o que é isso agora. Então, pega o seu marca-texto para a gente grifar algumas coisas no nosso livro. Vai pegar o marca-texto e grifa essa primeira parte aqui. Mineração é o nome dado à extração desses minerais do solo. Em algumas situações, a extração e a separação de minerais produzem materiais tóxicos chamados de rejeitos de minério. Grifa essas três linhas aqui, de mineração até rejeitos de minério. O que é que acontece? O ser humano precisa de materiais de ferro. Precisa de ferro para fazer, por exemplo, um prédio, para fazer ferramentas, para fazer diversas coisas. E para isso, eles retiram esse minério, minério de ferro, do solo. Eles vão retirar isso do solo. Do solo vão ter vários componentes, vários minerais, inclusive minerais que, através da indústria, vai virar, por exemplo, uma barra de ferro. E eles começam a extrair, cavar o solo, cavar o solo, peneirar o solo, jogar água nele para retirar esses minerais. O problema é que, fazendo isso, vai formando os rejeitos de minério. Porque esses rejeitos de minério é uma mistura de água, materiais tóxicos, muito material tóxico, lama. E eles precisam guardar isso em algum lugar. Eles vão precisar guardar isso em algum lugar. E eles guardam isso em barragens. Como assim? Eles vão depositando aquele monte de substância tóxica e lama, vai depositando tudo aquilo ali, fazendo uma montanha daquilo ali, e pronto. E tenta manter aquilo ali equilibrado. Aí, você vai grifar agora o que são essas barragens. Então, está aqui, grifa essa frase aqui. O conteúdo da barragem, que era uma mistura de água, lama e materiais tóxicos, inundou parte da cidade, causando vários impactos socioambientais. Grifa essa frase aqui. Grifa essas três linhas aqui também. Então, toda vez que você falar de barragem, de rejeitos de minério, é, não é uma barragem igual a gente vê, uma represa, não. É uma montanha de lama, material tóxico. Basicamente isso. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, um pedacinho do vídeo. Aí, o que acontece? Foram duas vezes que aconteceu isso no Brasil. Primeiro, em 2015, lá em Mariana, que é aqui perto, inclusive. E matou algumas pessoas, infelizmente. E causa problemas ambientais até hoje. E o segundo foi no iniciozinho de 2019, lá em Brumadinho, também em Minas Gerais, que infelizmente matou muita gente. Muita gente. Foi muito triste esse dia. Eu lembro. A gente assistia. Vocês devem ter visto. Vocês eram um pouquinho mais novos, mas devem lembrar também o que aconteceu em Brumadinho, que sofre também até hoje. Até hoje. E o que é isso? Então, são seres humanos, através da extração de minerais, minerais para utilizar, por exemplo, para ferro ou outros minerais. E eles começam a cavar o solo, cavar o solo, peneirar aquilo ali, tudo com máquinas gigantes, jogar água e começa a formar lama. E, inclusive, com materiais tóxicos retirados de tudo aquilo ali, naquele processo para fazer o minério, que é chamado de rejeito. Aí, o que que acontece? O que que aconteceu, na verdade? Uma daquelas barragens que estava cheia de material tóxico e lama se rompeu. Se rompeu. Infelizmente. Aí, eu tenho até uma imagem e um videozinho para a gente ver o que que aconteceu. Olha essa imagem aqui. Essa imagem aqui é a imagem de Brumadinho. Antes de acontecer, antes da barragem estourar, barragem lá de Brumadinho estourar. E essa imagem é uma imagem depois. Repara que é o mesmo local. Olha, aqui tem um monte de casa, um monte de coisa aqui. Repara. Agora, olha essa imagem. Tudo que veio de lama e material tóxico. E isso foi para os rios e contaminou os rios. Os animais que viviam ali morreram. E os peixes que aí conseguiram sobreviver no rio estão todos contaminados. E isso foi um grande problema. Agora, eu vou mostrar um pedacinho só. Olha o desastre que aconteceu lá em Brumadinho. Olha, olha isso aqui. Olha o rio aqui atrás. Já era tudo. Entendeu? Agora, eu vou mostrar para vocês um pedacinho de como é a barragem se rompendo. Eu vou mostrar 20 segundos só desse vídeo. Porque é um vídeo triste, né? Infelizmente. E essa daqui é a barragem. Quer ver? Olha aqui. Isso tudo aqui parece um morro. Normal, né? Parece um morro. Mas, na verdade, é a barragem. Eles vão através desse... De escavando o solo. Escavando o solo. Jogando aquilo ali. Água para conseguir pegar os minerais. E depois eles vão depositando aquele resto que sobrou. O que eles chamam de rejeitos de minério, né? Eles vão jogando aí. Cheio de lama e materiais tóxicos. Agora, olha essa cena. O que foi o rompimento de uma barragem? Isso aqui é a própria barragem. Quer ver? Fica de olho. Olha isso, gente. Foi isso que aconteceu em Brumadinho. Olha. Que cena triste. É literalmente, literalmente, uma avalanche ou um tsunami de lama que isso vem caindo. Isso pegou a cidade de Brumadinho inteira. Infelizmente, infelizmente, acabou matando muita gente. Isso foi para os rios. Contaminou os rios. Isso aconteceu em Brumadinho. E aconteceu em Mariana também. Então, quando vocês ouvirem falar de barragem de rejeitos de minério, é isso que vocês estão vendo. Ok? É justamente isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é uma barragem. Repara. Parece um morro normal. Mas é uma barragem. Pelo Brasil, existem várias barragens como essa. O que eles fazem? Eles vão jogando essa lama em algum lugar. Vai botando terra por cima. Vai botando terra por cima. Fazem alguns cuidados ali, algumas análises para ter cuidados que não rompam a barragem. Mas não dá para saber. Infelizmente, isso aconteceu. E isso é uma poluição imensa das águas e dos solos. Porque isso foi diretamente para rios. E depois de três ou quatro anos, depois de quatro anos em Mariana, que aconteceu isso em 2015, final de 2015, Ainda a população sofre até hoje. Eu separei um videozinho para a gente ver como está a população de Mariana atualmente. Quer ver? Um videozinho do ASTV. Há três anos, a gente viu a lama de rejeitos de minério da Samarco invadir o Rio Doce. Para quem depende da água do rio, ficam a desconfiança, o prejuízo e a dificuldade de retomar a vida de antes da tragédia. O caminho é o mesmo que o seu Irineu e a Dona Maria percorrem há mais de 30 anos. Mas ao invés de entrar no Rio Doce em busca dos peixes que sempre sustentaram o casal, os barcos ficam parados. Um vazio. Ah, é uma coisa assim que preenchia, né? Faz falta para a gente. Seu Irineu sempre viveu da pesca em Mascarenhas, no município de Baixo Guandu, noroeste do estado. Mas depois que a barragem da Samarco, em Mariana, se rompeu e a lama de rejeitos de minério atingiu o Rio Doce em novembro de 2015, a pescaria chegou ao fim. Não adianta pescar, porque se você pegar o peixe, você não vende. Às vezes você consegue pegar um peixinho, mas não é tanto como a gente pescava e não dá para sustentar uma família, não. O pescador agora recebe o auxílio dado pela Fundação Renova. E para complementar o orçamento, ele aluga esses brinquedos para festas. Quando eu pescava, eu não pensava. Depois que veio essa lama, eu dei uma ideia de comprar esse primeiro pulo a pulo. E depois veio a barraquinha, que tem a barraquinha com as bolinhas. Estou ganhando, estou cadindo. Já o Elcio usa o barco para chegar até essa ilha, que fica no meio do Rio Doce em Colatina. Ele é dono de uma parte do terreno, que tem quatro hectares, e até hoje contabiliza as perdas provocadas pela lama. Nós fomos atingidos com a embarcação, motor, a bomba de irrigação, tubulação. Não tinha como você botar aquela água. Depois que a lama chegou até aqui, os prejuízos foram incalculáveis. Durante oito meses, não foi possível abastecer a propriedade. Animais morreram e lavouras inteiras foram perdidas. Aqui nessa área, por exemplo, ficava uma lavoura com quase 3 mil pés de café. Não restou quase nada. Perdemos os cafés, perdemos os animais, perdemos as outras culturas. Ficou triste a gente ter isso aqui e não poder fazer nada. A água que agora é usada para abastecer a ilha chega por uma tubulação, que custou 12 mil reais. Sem essa água encanada, não daria para salvar a propriedade. Ficamos assim, perdidos e precisamos investir na outra parte de água, do sanear. E começamos a trabalhar e recuperar essa área que foi detonada. Mas na casa da Maria, a qualidade da água que chega até as torneiras ainda gera desconfiança. Há três anos, ela usa água mineral para quase tudo. E tem que comprar. A gente usa mineral para tudo. A gente não vai tomar aquela água. Aquela água tem muito cloro, um gosto muito forte. Na estação de tratamento do bairro Aparecida, em Colatina, o nível de turbidez, que é a quantidade de partículas de sujeira na água, é atualmente de 50 NTU. Na época do rompimento da barragem, chegou a 8 mil. Foi quando o abastecimento precisou ser interrompido por cinco dias. E apesar do nível hoje ser considerado normal, análises são feitas diariamente. A gente tem as análises feitas pela terceirizada, que são diárias. Temos as nossas, que são de hora em hora, tanto na água bruta quanto na água tratada. E devido a essa desconfiança, o sanear trabalha ainda bem abaixo de todos os limites da portaria. Por isso a gente pode afirmar que a população pode fazer o uso, o consumo da nossa água. Mas a população ainda tem dúvidas e até hoje faz fila nas nascentes em busca de água. Não tem aquela confiança antes da tragédia. Enquanto isso, o pescador ainda sonha com um dia que poderá voltar a tirar o sustento da família do Rio Doce. Tenho esperança ainda que, se Deus quiser, nós vamos voltar a pescar e conseguir vender o peixe. Isso, gente, foi três anos, foram três anos depois de quando aconteceu aquele acidente lá em Mariana. Três anos depois da barragem, do rompimento da barragem. Então, essas causas que aconteceram, isso que aconteceu é muito triste. Prejudicou todo um ecossistema marinho, muitos animais morreram também. E isso é muito triste o que aconteceu. Isso foi em Mariana, em Brumadinho. Mas, infelizmente, com a exploração humana de forma irregular, isso pode acontecer mais vezes. Isso pode acontecer. Porque ainda tem muitas barragens como essa daqui que a gente viu no vídeo. Muitas barragens como essa, infelizmente. Então, é preciso uma conscientização, uma conscientização da população. Porque o rompimento dessas barragens pode acontecer de novo. E isso vai poluir muito, muito os rios. E isso vai também para os oceanos. E prejudica o solo também. Ok? Então, toda vez que vocês ouvirem falar de barragem, de rejeitos de minério, é isso. Tá bom? Que vocês viram. Se dá para fazer de uma forma que não prejudica a natureza, dá. Só que o ser humano precisa, as pessoas precisam colocar a natureza em primeiro lugar, no lugar do dinheiro. Que, infelizmente, vem acontecendo. Tá bom? Então, aqui, logo depois, vocês vão fazer uma atividade. Uma atividade que vai falar do povo Krenak. Que é uma população que vive naquela região. Uma população indígena. Que dependia muito do rio. Muito do rio Doce, que foi o que aconteceu em Mariana. Ele se prejudicou. Prejudicou o rio Doce ali. E essa população foi muito afetada. E vocês vão responder sobre isso. Tá bom? A gente falou, então, muito sobre poluição das águas, né? Dos rios, dos oceanos. Mas a gente tem também a poluição do solo. A poluição do solo, que a gente viu inicialmente no vídeo anterior, da última aula, né? Que a poluição do solo acontece por vários motivos. Eu separei alguns motivos aqui para a gente analisar. As principais formas de poluição do solo. Através do lixo doméstico e industrial, de resíduos de pecuária. Adubos, herbicidas, pesticidas. Esgoto doméstico e industrial. Então, a gente tem esgoto e lixo. O esgoto, a gente falou na última aula, polui muito as águas. E o lixo doméstico vai poluir muito a natureza se ele não for descartado de forma correta. Só que aí a gente para para pensar, será que ser descartado o lixo de forma correta é o suficiente? Se todo mundo descartar o lixo de forma correta, vai ser o suficiente? Não. Por quê? Porque muita gente é muito lixo. Por mais que você tente descartar o lixo de forma correta, não vai ter local suficiente para a gente descartar esse lixo. Quando a gente fala de lixo doméstico, a gente vai falar de todo tipo de lixo. Todo tipo de lixo que a gente vai usar na cozinha, comida, plástico, papel, tudo isso. Quando a gente fala de resíduos de pecuária, a gente pode até pensar. Ah, é um lixo orgânico, mas é muito lixo. É muito lixo. Restos de comida, restos até das fezes dos animais, isso por aí vai. Quando a gente fala adubos de herbicidas e pesticidas, a diferença de herbicida e pesticida, quando a gente fala herbicida, é para matar, infelizmente, aquelas plantinhas que a gente chama de ervas daninhas, aquelas plantinhas que vão atrapalhar ali na plantação que a gente quer. E pesticida é para matar as pragas, vários insetos que vão acabar atrapalhando aquela lavoura, aquele local. Ok? Então, esses são os principais poluentes que a gente tem. Os principais poluentes. Aí, como eu falei para vocês, será que só reciclar, só a gente descartar o lixo da forma correta é o suficiente? Não. É por isso que eles fizeram, foi criado os R's. No livro de vocês, a gente tem três R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. São três R's. Só que tem mais dois R's que não falam no livro do quarto ano, mas eles falam no livro do quinto ano. E a gente já vai aprender agora. E quais são esses cinco R's? Aí, a gente viu aqui, ó. Reduzir, reutilizar e reciclar. Está aqui, ó. Reduzir, reutilizar e reciclar. Mas tem ainda mais dois, que é o repensar e o recusar. Vamos ler os cinco para a gente ficar ligadaço. O que é isso? Quando a gente fala de reduzir, ó. Diminuir a geração do lixo. Isto é, desperdiçar menos e consumir só o necessário. Reduzir a quantidade de embalagens, por exemplo. Quando a gente fala reciclar, a gente já sabe sobre reciclar, né? Transformar algo usado em algo novo, no meio de processos industriais. Reutilizar. Dar uma nova utilidade a materiais que, na maioria das vezes, consideramos inúteis e deitamos fora. Deve-se reutilizar sempre que possível. Agora, o que não vem aqui, nos três aqui, é o repensar e o recusar. Repensar, ó. Refletir sobre os processos socioambientais de produção. Matéria-prima, condições de trabalho, distribuição. Quando a gente fala em repensar, a gente tem que repensar sobre esses materiais que vai estar ligado diretamente em reutilizar, reduzir. A gente precisa repensar para poder melhorar e diminuir essa quantidade de lixo, né? Recusar, ó. Evitar o consumo exagerado e desnecessário. Recusando produtos que causem danos ao meio ambiente. O que você vai fazer agora no seu livro? Aí no seu livro está R1, reduzir. R2, reutilizar. R3, reciclar. Aqui nesse cantinho aqui, nesse espaço em branco aqui, você vai colocar assim, ó. Presta atenção. Você vai colocar R4, R4 e vai escrever repensar. R, tá. R1, R2, R3. R4, repensar. E embaixo, R5, recusar. Ok? Então escreve esses dois. Repensar e recusar. Ok? Vou repetir. R4, repensar. E o R5, recusar. Tá bom? Por que, gente? Não necessariamente é preciso só descartar o lixo de forma correta. A gente precisa, em conjunto, reduzir o consumo e promover o reaproveitamento desses materiais. Que assim a gente vai diminuir o lixo. Por quê? Não adianta nada produzir muito, 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 muito lixo, muito lixo, muito lixo. Ah, mas eu estou descartando de forma correta. Mas o problema é que não vai ter local para colocar todo esse lixo. Então a gente, além de descartar de forma correta, a gente precisa repensar as formas que a gente está produzindo esse lixo. A gente precisa reduzir essa quantidade de lixo. A gente precisa recusar, por exemplo, materiais. Quando a gente for comprar alguma coisa, a gente sabe que aquilo ali vai prejudicar a natureza. Então a gente tem que trabalhar sempre, utilizar sempre produtos renováveis, produtos que a natureza vai se beneficiar. Ok? E como eu falei na última aula, como eu falei na última aula, a gente pode começar a partir da nossa casa. Então tem um videozinho bem de 30 segundos para a gente assistir aqui e entender uma diferença muito boa que vai ajudar a gente. Quer ver? Vamos lá. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido. Separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Ele falou um negócio interessante. Eu até comentei na última aula. Muita gente esquece do lixo úmido e do lixo seco. Sai jogando na lixeira ali, todo tipo de lixo. Pega a lixeira de casa, só tem uma lixeira na cozinha. Aí joga lá o resto da comida junto com a caixinha de leite, junto com o papelão. A gente tem que, pelo menos, no mínimo na nossa casa, separar o lixo seco do lixo úmido. No livro não vem falando disso, mas a gente precisa entender que existe dois tipos de lixo. O lixo seco e o lixo úmido. O lixo úmido, a gente vai trabalhar com matéria orgânica, que é o resto de comida, as cascas dos legumes, cascas de fruta. Isso tudo é lixo úmido. Agora, a gente tem o lixo seco, que é tudo que é de papelão, plástico, vidro, metal. Tudo isso é lixo seco. Eles não precisam ser separados nem em casa. Quem puder separa, né? Latinha, metal no lugar, vidro no outro, plástico no outro. Mas, pelo menos, separar do lixo úmido. E fazer a nossa parte, porque a pessoa que vai trabalhar com esse material, que é material reciclado, muitas das vezes ele não vai vir na nossa casa pegar esse material. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Separamos o lixo úmido. O lixo úmido vai embora com o caminhão de lixo. O caminhão de lixo passa na rua aí, duas vezes na semana, três vezes na semana, e leva o lixo úmido. Mas, o lixo seco, a gente precisa separar. E, se a pessoa não vem na nossa casa, a gente tem que ir e jogar nesse local correto. Inclusive, eu falei na última aula que um dos locais que a gente tem aqui em Guaçuí são essas caçambras aqui, que é separado só para papel, metal, vidro, plástico e caixinhas longa vida, embalagens longa vida. Esse material a gente pode jogar. Inclusive, foi antes de ontem que eu precisei ir no banco, eu passei ali na praça e joguei nesse local aqui, aquela sacola que estava na última aula aqui, que eu mostrei para vocês. A gente tem que fazer a nossa parte, porque Guaçuí tem essa coleta seletiva. Além de ajudar muitas famílias, a gente faz bem para o meio ambiente. Olha essa imagem aqui. Isso aqui foi o aumento de lixo reciclado em Guaçuí. Em 2005, 2015, Guaçuí só reciclava 83 toneladas. Parece que é muito, né? Mas, comparado com 2019, olha quanto lixo foi reciclado em Guaçuí. 346 toneladas. Isso pode aumentar, isso vai ajudar muito o meio ambiente, o nosso município. Ok? Então, precisamos fazer a nossa parte. Mas, lembrando, lembrando, não só é preciso reciclar. Não é só reciclar. A gente tem que reutilizar muitos materiais. Reutilizar como? Pode doar, em vez de jogar fora, pode doar para outra pessoa, para ela reutilizar esse material. Reduzir o consumo para a gente jogar menos coisa fora. Recusar, recusar produtos que não vão ajudar o meio ambiente. Em vez de você comprar um material, alguma coisa que pode atrapalhar muito o ambiente, vai ser comprado alguma coisa que vai beneficiar o meio ambiente. E a gente tem que repensar em tudo isso que a gente tem feito. Todas as formas de preservar a natureza a gente precisa repensar. Ok? Beleza? Tranquilo, gente? Então tá bom. E por último, eu queria mostrar um videozinho para vocês, que é sobre poluição do ar. É um video de 45 segundos. Preste atenção nesse video. Os focos de incêndio atendidos pelo Corpo de Bombeiros nos últimos dias têm aumentado muito na capital. Nesse aqui, na Avenida 3,5, os bombeiros não foram acionados. E apenas esse morador tentava apagar as chamas. Mas um trabalho em vão, já que o fogo era de grandes proporções. Em 60% dos casos de incêndio em terrenos, os culpados não são identificados. Os responsáveis estão sujeitos a multas e até a prisão por poluição e crime ambiental. Mas a maioria dos incêndios é acidental. Quem precisou passar pelo local teve dificuldades, já que a fumaça atrapalhou a visibilidade de quem transitava pela avenida. Com imagens de Adilson Santos, Eduardo Copanakis para o jornalismo da TV Candelária. Olha que essa cena aqui se repete em vários lugares do Brasil e do mundo. Inclusive, no ano passado, falou muito de queimadas lá na Amazônia. Queimadas criminosas, inclusive. Existem muitas queimadas que acontecem no Brasil, que é de forma natural. A gente vai ter ali uma vegetação um pouco mais seca, e devido à temperatura que vem do sol, isso acaba criando focos de incêndio. Mas muitos são criminosos. E as queimadas, junto com a poluição, junto com a poluição que vem das fábricas e veículos, isso prejudica muito o meio ambiente. Poluição do ar, a gente vai ver muito isso também no quinto ano, que ela produz um gás chamado gás carbônico. A gente já até comentou sobre isso. Que esse gás carbônico produzido das queimadas e dos carros e das fábricas, esse gás carbônico, ele provoca um problema aqui na Terra chamado aquecimento global. Ele vai fazer com que a temperatura da Terra aumente. A gente vai entender isso um pouco mais pra frente. Mas, além de prejudicar de forma geral a natureza, as queimadas, por exemplo, prejudicam os animais. Mas, imagina um tamanduá ou um outro mais lento ainda. Imagina um bicho preguiça. Um bicho preguiça no meio de uma floresta pegando fogo. Ele vai conseguir sobreviver? Não vai conseguir sobreviver. Então, as queimadas, além de prejudicar o meio ambiente com a poluição gerada pelos gases, também vai prejudicar muito aquele ecossistema, aqueles animais silvestres que vão estar naquele ambiente. Então, a poluição do ar é um problema também muito sério pra natureza. Muito sério pra natureza. Até pra nós, né? Porque através da poluição de fábricas e veículos, prejudica na gente um monte, acontece na gente um monte de doenças respiratórias também. Então, a gente tem que ficar ligado nesse assunto sobre poluição, ficar ligado, ok? Muito ligado nesse assunto de poluição. Aqui, logo em seguida, vai vir uma atividade que vocês vão responder. Inclusive, vocês só vão responder a número 1, tá? Eu vou deixar explicadinho, mas a número 2 e a número 3 não precisam, porque a gente tinha que fazer na sala. Mas a 1 vocês vão responder no caderno, ok? Então, assim a gente encerra o nosso conteúdo. E fica no ar, fica no ar. Justamente sobre os tipos de poluição. A gente falou muito sobre poluição do solo. A gente viu na última aula, por exemplo, na poluição do solo, esse lixo gerado, ele produz um líquido chamado chorume. Quem já ouviu falar? Esse chorume é um líquido que ele vai entrar dentro do solo e vai contaminar, por exemplo, os lençóis freáticos. E aí, quem já ouviu falar disso? Aquele rio que vai ficar, um monte de água que vai ficar dentro do solo, e vai produzir, por exemplo, vai ir para as nascentes. As nascentes vêm do lençol freático, por exemplo. Polui muito a água, através do que a gente viu lá naqueles vídeos anteriores, através do esgoto produzido pela gente, a poluição do ar através das queimadas, através dos veículos e das indústrias. E tudo isso prejudica o meio ambiente. E, para isso, a gente precisa lembrar dos cinco R's, que é justamente reduzir, reciclar, reutilizar, recusar e repensar. Vocês têm que entender cada um deles. Tem que pensar, não decorar nada disso, mas entender para a própria conscientização de outras pessoas e a própria preservação do meio ambiente. Gente, vou deixar um pedacinho desse vídeo aqui, só para a gente se divertir no finalzinho. Mas espero que vocês tenham entendido, tá bom? É muito triste o que aconteceu no rompimento lá da barragem de rejeitos de minério. Espero que agora vocês saibam o que são esses rejeitos, o que são essas barragens, como se rompe essas barragens, tá bom? Então, beleza. Gente, eu vou deixar as atividades tudo explicadinho para vocês fazerem na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Vamos ouvir um pedacinho dessa musiquinha. Palavrinhas mágicas para o mundo melhorar Reduzir, reciclar, reutilizar Se você reciclar Animais você vai salvar O papel vem da floresta Que um dia pode acabar Não jogue o lixo na rua Não jogue o lixo na rua E doe o que você não usa mais Não despede-se a nossa água Ajude, mude o que for capaz Reduzir, reciclar, reutilizar Recusar, repensar Tudo vai mudar Palavrinhas mágicas para o mundo melhorar Reduzir, reciclar, reutilizar Se você reciclar Das pessoas você vai cuidar Pois do lixo no mundo Muitas doenças pode causar Separe o vidro do plástico E o metal do que resta Assim fica mais fácil E tudo pode se transformar Reduzir, reciclar, reutilizar Recusar, repensar Tudo vai mudar Palavrinhas mágicas para o mundo melhorar Reduzir, reciclar, reutilizar Galera Então a gente encerra o nosso vídeo por aqui Tá bom? Vou deixar as atividades tudo explicadinho Para vocês fazerem Tá? Se empenhem Se esforcem Tá? Façam o seu melhor para a natureza Façam o seu melhor para o nosso planeta Beijão para vocês Até a próxima aula E tchau, tchau